Vem! Parará, 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 pará, pá, pá Parará, 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 pará, pá, pá Eu vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Vai, você! Sempre preciso ouvir esse E sei que nunca vai me tirar Te guardar me perdoar Galera, tu é louco, você! Vou te levar pra dar uma volta do meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Nessa alma, se quiser, pode ferir Joga a mão pra cima, galera! Vaga a dor Me faz sentir tudo de dor Me dá um beijo brilhoso Só que eu só vou me satisfaz Vai, amor Deixa-se embora de alegria Tem que ser agora, porque se não Parará! Parará, 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 pará, pá, pá Parará!